Muito linda, te levo de vocês 1, 2, 1, 2, 3, 4 Linda do jeito que é, da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Volcão de você está Não precisa nem chamar Coisa linda Volcão de você está Linda Coisa linda Volcão de você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Oi Aqui embaixo E vai lá no canal dele Dá uma olhadinha também E vai cobrar ele De voltar a postar vídeo lá Isso, verdade Eu estou parado Vocês me desculpem Não, vai lá cobrar ele Fala assim Cusão Posta Vem o Instagram Facebook Essas coisas Você põe tudo Isso, todos os links Na descrição aqui Vão lá dar muito amor E manda sugestões Aqui embaixo Mande sugestões De mais músicas Que a gente deveria fazer junto Que você acha que combina com a gente Que faz tempo que vocês não ouvem Ou sei lá Pede uma sugestão aí Da avó, do tio, cachorro Como chama? Como que fala? Próspero Dos universitários Ele ajuda de alguém Vamos lá Tá? Muito obrigado por assistirem E vocês são os amores Muito obrigado Um monte de comentário de mim Adorei Muito obrigado Fala demais Eu gosto Comentem mais É nóis Até a próxima Falou